Olá pessoal, como vocês estão? Sou eu mais uma vez, o professor Helder. E hoje, em nosso vídeo, nós iremos resolver um exercício. Um exercício muito interessante, no qual nós iremos pegar algumas ferramentas importantes do cálculo para resolvê-lo. Repare que é um exercício de uma resolução numérica, mas temos que ter muitos conceitos teóricos para poder resolvê-lo. Tenho certeza que você é capaz, ok? Vamos lá, venha comigo. Vou enunciar toda a questão. Cerveja está escoando através de um pão. Hum, interessante, hein? Então, a cerveja está escoando através de um cano. E o perfil de velocidade da cerveja escondendo o cano é mostrado e é dado matematicamente por velocidade, já escrevi aqui, ó, velocidade é igual a beta sobre mi, abriu o parênteses, t ao quadrado sobre 4 menos rzinho ao quadrado. no qual v é a velocidade da cerveja, no qual v é a velocidade da cerveja em qualquer posição rzinho. Beta é uma constante, ok? O mi é uma viscosidade, viscosidade dinâmica, viscosidade absoluta da cerveja. E ela é dada em pascal vezes segundo. O exercício continua, tzinho é o diâmetro do tubo e rzinho é a distância radial do centro. E a pergunta da questão é, qual a tensão de cisalhamento na posição rzinho é igual a d sobre 2? Vamos lá, pessoal, muito interessante, hein? Ficaram motivados de tentar resolver esse exercício? Tenho certeza que sim. Vamos lá, hein? Os dados já foram, já passei para vocês. Dei um perfil de velocidade, deu um comportamento da velocidade do fluido da cerveja no interior da tubulação. Então, está pedindo a tensão cisalhante para a distância radial rzinho igual a d sobre 2. Também foi dada a questão. O perfil de velocidade foi dado, o perfil parabólico, explicitou que nós temos o diâmetro, a velocidade do fluido em um rzinho. Repare que o rzinho foi falado que a distância radial do centro é conveniente, por convenção, adota-se sempre que possível, que a distância radial, a sua origem, ela tem origem no centro do sistema coordenado, ok? Tem origem no centro da nossa tubulação. Então, está aqui, ó, o nosso rzinho. Parabéns, né? Pessoal, dados pede desconto aqui. Outro tópico para a gente resolver o exercício, dados pede desconto aqui. Fórmula. Quais fórmulas serão pertinentes? Ou quais fórmulas nós nos lembramos para a gente resolver uma questão? Não, mas, sinceramente, é a atuação, é a forma para resolver esse exercício, hein? Repare o seguinte, está pedindo a tensão cisalhante. Nós conhecemos várias repassões de tensão cisalhante. Lembrem, tensão cisalhante, nada mais zero que a força tangencial sobre a área. A tensão cisalhante também pode ser igual à viscosidade dinâmica vezes a taxa de deformação DU, DY. Neste caso, DU, Rzinho. E a tensão cisalhante também pode ser igual à viscosidade aparente vezes a taxa de deformação DU, DRzinho, derivada da duracidade em função DRzinho. Fórmulas da tensão, posto sobre a área, tensão e a viscosidade, mas a taxa de deformação, tensão e a viscosidade e a taxa de deformação. Qual é a diferença entre essas duas equações? Ora, uma é para fluido newtoniano, fluido newtoniano, tensão cisalhante é diretamente proporcionando a taxa de deformação. fluido newtoniano, e a outra é para fluido não newtoniano, não newtoniano, ok? Maravilha? Depois de dar aspectos por aqui, vamos para a hipótese. Quais hipóteses nós devemos adotar? Quais hipóteses o problema, a questão, ela nos sugere que façamos? Repare, a primeira informação do problema, a primeira informação da questão é o fluido. Repare que a primeira informação fala que o nosso fluido é a cerveja. Repare, a cerveja, se nós pegarmos um copo de cerveja, hein? Hum, bem geladinho. Repare, se nós aplicarmos uma tensão cisalhante na cerveja, independente do valor da tensão, o fluido irá escoar, irá se deformar imediatamente. Repare, peguei o copo da cerveja, eu estou aplicando uma tensão, a cerveja já está se deformando. Isso é uma característica do comportamento de um fluido newtoniano, ok? Então nós sabemos que cerveja, água, óleo, os gases são fluidos newtonianos. Fluidos newtonianos, a graxa, o vidro, a massa dental, ok? Serão aqueles fluidos. O mel, dependendo ali da sua temperatura, pode ser considerado um fluido newtoniano. Nós pegamos um pote de mel, aplicamos uma tensão cisalhante. Repare aqui, dependendo da temperatura, se tiver temperatura ambiente, dificilmente o mel terá uma deformação proporcional à tensão cisalhante. Ok? O que não acontece com a cerveja, né? Peguei esse copo de cerveja, a partir do momento que aplica uma tensão cisalhante, ela vai se deformar. Beleza? Então vamos lá. Tá, as pés, descurou aqui. A hipótese, então, olha, vamos considerar a cerveja como um fluido newtoniano. E assim o é, né? Newtoniano. Cerveja, então, um fluido newtoniano. Se a cerveja é um fluido newtoniano, salta os olhos, tensão é igual à viscosidade, vezes a taxa de deformação. Ok? Maravilha? Bom, então, dados pés, descurou aqui, forma de hipótese. Solução. Pessoal, nessa hora da solução, não é o momento que a gente já pegar e começar a escrever, jogar valores nas equações. Calma! Calma! Até mesmo porque, nesse exemplo, nesse problema, não tem os valores numéricos. O momento da solução, o momento de nós pararmos e pensarmos. Vamos analisar o problema. Vamos ver que informações que nos dá, o que que ele está pedindo, como que nós podemos alcançar esse objetivo. Ok? Maravilha? Repare. O momento de pensar, de sabedoria. Fui da cerveja, me deu o perfil de velocidade, estávamos pedindo atenção dos galantes, para uma dada posição. Foi dada a questão do perfil de velocidade. Aqui, foi dado na questão, que é o perfil parabólico. Será que isso está certo? Vamos tirar para a outra hora. Perfil parabólico. Aqui, o perfil de velocidade é parabólico. Para ele ser parabólico, o que tem que acontecer com a equação da velocidade? Oi? Fala alto! Bom, para o perfil ser parabólico, o perfil de velocidade, a equação da velocidade, esse modelo matemático tem que ser uma equação de segundo grau, não é? E repare, a equação de segundo grau, o exploente 2, então, perfeitamente, o perfil de velocidade é um perfil parabólico. Ok? Pessoal, repare, se a gente está considerando a cerveja como um fluido litoriano, nós temos que tensão é igual a viscosidade dinâmica, viscosidade do fluido, o mi, vezes a derivada da velocidade em função da derivada em relação à sua posição radial, ao seu rzinho. Ok? Está alto o que nós estamos querendo, com a viscosidade, vezes a derivada da velocidade, opa, nos deu o perfil de velocidade, passando a velocidade. E a gente vai ter que, então, fazer a substituição. Ok? Vamos lá. Primeiro eu faço, vocês aprendem, depois você vai, dá um like, assina o sininho do vídeo, e depois você está sozinho. Depois você vê no vídeo e confirma novamente. Ok? Então nós temos que, viscosidade, vezes a derivada da velocidade, o que é velocidade? Olha, já foi nos dados, a questão já nos deu. Vou repetir logo. Theta sobre mi, abre um parênteses de d ao quadrado sobre 4, menos rzinho ao quadrado. O que tem preto é de velocidade. Isso tudo nós devemos derivar. Derivar em função rzinho. Derivar em função rzinho. Olha o rzinho aqui, ok? Olha o rzinho aqui. Onde é que tem a vizinha? Olha o rzinho aqui, ó. Beleza? Maravilha? Pessoal, agora é só derivar, hein? Olha lá. Deriva aí pra mim. Só deriva. Como é que a gente faz a derivada? Bom, uma das maneiras que nós temos é, antes de nós derivarmos, a gente pode aplicar a propriedade circuitiva, hein? Para alguns fica mais fácil. Vamos lá. Vamos passar a passo aqui, ó. Tal, tensão de zeramento, é igual a viscosidade, vezes a derivada. Por quê? Porque eu não vou derivar, não. Vou fazer. Essa constante vezes essa. E ficou como? Ficou beta vezes d ao quadrado, dividido por 4 vezes 1.000. Comberto? Está certo aí o que falou? Beta vezes d ao quadrado, dividido por 4 vezes 1.000. Ok? Aí não tem nem não. Agora, ó, a propriedade distributiva de novo. Vamos lá. Menos o sinal negativo. Já coloca pra eu esquecer. Já coloca o sinal negativo. Menos beta vezes rzinho ao quadrado, dividido por 1.000. Ok? Beta vezes rzinho ao quadrado, dividido por 1.000. O sinal negativo eu tinha colocado. Isso tudo nós devemos derivar em função de rzinho. Ou rzinha. Derivar em função de rzinho. Ok? Tranquilo? Tá tranquilo? Dá uma olhada lá. Tranquilo, hein? Vamos lá, pessoal. Continuando. Tal é igual a viscosidade vezes... Pessoal, eu queria derivar agora, ok? Repare, eu estou derivando a velocidade em função de rzinho. Nesse primeiro, nesse primeiro momento, eu não tenho rzinho. Isso aqui é uma constante, então. Derivada de uma constante? Zero. Então, derivada de uma constante, o que é zero? Então, eu vou derivar isso aqui, que tem um rzinho. Olha como é que fica. Menos... Já vou colocar o sinal negativo lá pra eu esquecer. Aqui a gente já tem o beta sobre mi. E como é que, então, fica a derivada de r ao quadrado em função de r? Ora... É a mesma coisa que o expoente é 2, passa pra frente do picante. E vezes r de 2 menos 1. Olha que maravilha! Olha aí, está certo. Confere aí, por favor. Tal é igual a menos beta de 2r dividido por mi. Isso fica aqui, pessoal. Tal é igual... Só vou tirar parênteses, ok? Só vou tirar parênteses. Menos mi vezes beta vezes 2 vezes r dividido por mi. Olha aqui que maravilha! Mi, viscosidade. Então, qual que a célula com viscosidade? Então, nós temos que tal é igual a menos beta vezes 2 vezes rzinho. Sensacional, hein, pessoal? Sensacional! Achamos o comportamento da tensão cisalhante para este caso específico. Acabou o problema? Ainda não! Por que não? Por isso que eu gosto de escrever o pérdice, pessoal. Porque no pérdice toda hora a gente vai falar e ver o que ele está pedindo. Ele está pedindo tal. Próxima hora, ele está pedindo tal. Beleza! Mais o tal para rzinho e bater sobre 2. Agora sim, eu posso chegar aqui e fazer tal para rzinho igual a d sobre 2. Agora eu posso substituir. Onde é que tem rzinho, eu vou colocar d sobre 2. Então, tal é igual a menos beta vezes 2 vezes rzinho. Rzinho é r sobre 2. 2 dividido por 2, cancelo. Então, nós temos que tal é igual a menos beta vezes d. Ok? Agora sim, hein? Agora sim, hein? Pessoal, olha que interessante. Quais que são as grandes fontes de erro dessa questão? Hein? Fonte de erro. A pessoa desavisada, ela vai enviar aquela tensão e rzinho igual a d sobre 2. Primeira coisa, vem aqui na equação e eu tenho rzinho e substituí por d sobre 2. Olha que beleza. A pessoa vai dar zero aqui. Eu vou dizer, acabei roubando, agora está com a minha. Não posso substituir antes, não. Olha o conceito. Olha a teoria. A tensão cisalhante é igual a viscosidade dinâmica nessa taxa de deformação. Nessa taxa de deformação é derivada a velocidade em relação a rzinho. Essa distância de alto se eu substituo rzinho, coloco o d no lugar de rzinho, eu vou derivar em função do quê? Vai ficar derivada uma constante. Eu vou estar enganando, eu vou estar errando o problema, ok? Isso não pode fazer, não. Isso não pode acontecer, não. Maravilha? E muito cuidado também em relação ao fluido, hein? A gente tem que saber qual fluido nós iremos trabalhar, nós iremos adotar. Ou a questão nos fala, ou a gente trabalha nos nossos impostos. Ok? Pessoal, é isso. Simples assim. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que já tenham deixado seu like. Espero que já tenham assinado o sininho. Não, mais do que exercício, vai vir conteúdo. Vai vir um tanto de coisa boa, hein? E o que é coisa boa? Não sei, sei o que me diz. Deixa lá na descrição do vídeo. Ok? Pessoal, muito obrigado. E não se esqueça, para um apóstolo moderno, uma hora de estudo é uma hora de oração. Ok? Fique com Deus. Grande abraço. Até a próxima.